Pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre os usos espirituais da tuia cipreste. Você conhece? Então, gente, a tuia, ela é também conhecida como cipreste e tem bastante dessas árvores aqui no Brasil. É do Mediterrâneo, essas árvores. E é uma árvore muito legal, assim, é da mesma família daquelas árvores dos pinheiros, né? De todas essas colíferas, né? Que sempre estão apontando a nossa direção aí, né? Estão sempre apontando, assim, para os céus. Inclusive eu vou deixar aqui no card, porque eu já fiz vídeo falando sobre o cedro e sobre outras plantas desse tipo, o julífero. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais também pode ver lá. E no caso, gente, da tuia especificamente, eu tenho ela aqui, algumas folhinhas, alguns galhinhos, assim. E essa planta, ela incentiva muito a gente a se conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa introspecção, com tudo aquilo que vem de dentro da nossa alma. Então, eu tenho aqui um carvãozinho e uma das maneiras que você pode estar utilizando é você colocar um pouquinho da planta sob a brasa, para você poder sentir o aroma. Rapidamente a gente começa a perceber a fumacinha saindo e você já pode estar utilizando isso no seu ambiente, nos lugares onde você quer fazer essa conexão. A tuia, ela também é muito utilizada para a passagem do nosso mundo, do nosso plano material, para o plano espiritual. Então, antigamente, ela era muito utilizada para fazer essa transição entre esses mundos, quando a pessoa faz a passagem espiritual, quando ela morre. Então, se oferta aromas como a tuia se preste para poder ajudar esse espírito, essa alma, essa pessoa a encontrar o caminho de volta para a casa do grande espírito, né? Então, a tuia, ela tem essa mensagem muito importante. E a gente pode observar também que a tuia, ela ajuda a gente no auto-perdão e ajuda também a gente a perdoar as pessoas que fizeram alguma coisa de ruim na nossa vida, né? Então, a tuia tem essa capacidade, esse poder. E se você está gostando aqui desse vídeo, todo esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui nos comentários, eu também vou deixar para vocês, a gente tem uma loja onde você pode encontrar a tuia. E também a gente tem um curso que é sobre defamação com plantas aromáticas. O link aqui está embaixo na descrição. Então, falando um pouco mais sobre a tuia, ela auxilia muito na transformação interna, na transformação de, vamos dizer assim, de energias que estão dentro de você, que você não consegue dar um direcionamento e energias de mágoas, de tristezas, de depressão. E ela auxilia você a transformar isso em uma energia positiva, em uma energia que te traz paz, que te traz calma, serenidade. Então, toda vez que você estiver buscando esse tipo de energia, você pode estar fazendo uma defamação na sua casa, em você, nos seus objetos de poder. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão!